Os procedimentos eletivos e os atendimentos ambulatoriais que foram suspensos no ano passado no Hospital São José por alguns dias deixaram a população que depende do SUS preocupada. Eles temem que isso volte a ocorrer novamente. Ah, vai ser muito ruim. Eu acho que a população não pode pagar por isso. Agora tá bom. A decisão foi tomada por conta da dívida que a instituição hospitalar possui. O valor ultrapassa os 20 milhões de reais e a falta de repasse dificulta ainda mais. Mas uma decisão judicial determinou que a Prefeitura de Criciúma e o Governo do Estado de Santa Catarina realizem os repasses para o hospital. O Governo do Estado sinalizou positivamente, mas o município ainda está recorrendo da decisão. O município não tem capacidade econômica para custear um valor desse, que inclusive entendemos que não é dívida. O débit do município é muito menor. Mas o procurador garante que o município sabe a importância que o Hospital São José tem para a população não apenas de Criciúma, mas para as cidades do sul do estado. O Hospital São José, ele só não é regional no nome, mas ele é um hospital regional. De fato, ele atende toda a municipalidade da ANREC, eu creio que até os municípios da AMESC, Amurel, é um hospital de grande porte, é parceiro do município de Criciúma. Então, sem dúvida alguma, a importância do Hospital São José, ela é singular para a região sul do estado. Caso a prefeitura não pague o valor, as contas do município vão ser bloqueadas.